O Caso Tienina ocorreu na segunda-feira, 1º de novembro de 1954, às 6h30 da manhã, ficando também conhecido como Caso Lotte. A primeira investigação sobre esse incidente foi conduzida apenas em 1972, revelando os detalhes deste estranho encontro. Rosalotte Drainielli, uma camponesa de 40 anos, casada e irmã de 4 filhos, morava com sua família na fazenda La Colina, localizada em uma área isolada entre as vilas de Capanotti e Tienina, na cidade de Butchini. Ela era considerada uma pessoa mentalmente estável e confiável, que veio de família humilde e com pouca instrução, e só havia ouvido falar de discos voadores apenas duas ou três vezes. Rosa, com a intenção de assistir à missa do dia de todos os santos e visitar o cemitério, já que no dia seguinte era dia de finados, seguia um caminho pelo campo que levava à igreja de Tienina. Por ocasião da missa, ela usava um vestido novo e, para não estragar seus melhores sapatos, decidiu levá-los na mão, juntamente com as minhas e um buquê de cravos, para ofertar à Madonna Peregrina, cuja procissão havia ocorrido na noite anterior. Rosa conhecia bem o caminho, já que o havia percorrido várias vezes, mesmo durante a noite. Perto de uma clareira a cerca de 20 metros, ela avistou um objeto pontiagudo dentre os arbustos. Ao se aproximar, Rosa percebeu que esse objeto era formado por dois cones invertidos, tendo cerca de 2 metros de altura, por 1 em 20 de largura no centro, de cor marrom opaca e estava fixado no chão na posição vertical. Na parte central havia um tipo de janela de vidro e, logo abaixo, algo que parecia ser uma escotilha aberta. Por ela era possível ver dois pequenos assentos, que de tão pequenos pareciam com os usados por crianças. Dos arbustos surgiram subitamente dois seres com características humanoides, mas com apenas 1 metro de altura. Eles usavam roupas cinzas coladas ao corpo, com um tipo de camisa ou colete, com botões brilhantes, e uma capa curta nos ombros, e também um capacete aparentemente de couro, que cobria suas orelhas. Segundo Rosa, eles tinham olhos magníficos, seus narizes tinham uma forma normal, suas bocas eram como as dos homens, mas os lábios superiores eram levemente curvados no centro, de modo que, mesmo quando não estavam rindo, seus dentes podiam ser vistos. Eles tinham dentes como os nossos, largos e fortes, mas curvados como os dos coelhos. Os dois seres pegaram suas flores e uma meia, e os levaram para dentro do estranho objeto. Pela forma como eles esticulavam e pelo seu tom de voz, eles não pareciam ameaçadores, mas sim amigáveis. Para Rosa, eles falavam um idioma semelhante ao chinês. Ela reclamou pedindo suas coisas de volta, mas os seres só devolveram parte das flores, ficando com cinco delas. Com a meia que haviam pegado, eles amarraram as flores restantes e as colocaram de volta dentro do objeto. Um dos seres pegou uma ferramenta cílidica marrom do lado de dentro do objeto e apontou para Rosa, dando a impressão que iam tirar fotos. Assustada, a mulher correu para a floresta, mas sem ser perseguida. Depois de chegar à igreja, Rosa conta a história para alguns conhecidos. E cerca de meia hora depois, algumas pessoas vão ao local do encontro, onde encontram um buraco cônico de cerca de 10 cm de diâmetro por 15 cm de profundidade. Mais tarde, Ampele Torzini, então com seis anos de idade, durante uma conversa sobre o assunto na escola, revelou que havia testemunhado junto com seu irmão de 9 anos, Martiello, a conversa entre a mulher e os dois seres não identificados, enquanto eles estavam pastoreando seus porcos. Não se sabe se os dois irmãos poderiam ser considerados testemunhas oculares confiáveis, ou se a história foi apenas o resultado da imaginação dos dois. A história de Rosa foi acompanhada por vários testemunhas de avistamentos de UFOs que coincidem nos horários. Por volta das 6 e meia da manhã, um trabalhador de San Leonino, no distrito da cidade de Florença, enquanto caçava, viu um objeto luminoso cair na direção da área onde ocorreu o encontro entre Rosa e os dois seres não identificados. Também por volta das 6 e meia da manhã, o floricultor André Alive e seu filho Vitório, enquanto andava de caminhão por Ambra, na cidade de Butini, observar um dispositivo cônico de cor vermelha brilhante e com cerca de 2 metros de tamanho, que parecia estar subindo e emitindo chamas que deixavam rastros de redemoinhos azulados de fumaça. O pedreiro de 25 anos, Romualdo Berti, disse que viu um foguete brilhante que subia verticalmente da floresta de Ambra, liberando chamas azuladas da sua cauda. O objeto seguia para o sul. Depois das 7 da manhã, Luigi Dini, funcionário da corte de apelação de Florença, junto com sua filha, viu uma coisa estranha e voadora vinda do Monte Falterona, indo em direção sul para Arezzo, na região da Toscana. O mecânico Marcello Pistotti, enquanto viajava de motocicleta de Mercati para Butini, viu no céu um dispositivo esférico que voava horizontalmente e emitia uma luz vermelha azulada tão forte que iluminava o chão. Essa luz vinha de um tipo de farol no centro desse objeto e de outros dois nas laterais. Na noite anterior do encontro de Rosa com os seres, ela e seus familiares haviam conversado sobre discos voadores, que na época estavam bastante na moda. O marido disse que no momento do encontro de Rosa, ele estava na floresta, mas não ouviu ou ouviu nada em particular. Posteriormente, Rosa foi submetida a vários exames médicos, mas nada de irregular foi constatado. Rosa Lott morreu aos 92 anos, nos deixando uma história misteriosa que talvez nunca possamos explicar. Música 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 Música